Que notícias você traz? Restam dois pra caçar. Os conflitos que têm surgido nas docas são ensurdecedores. Vá até lá e dê uma vasculhada. Alguma coisa deve aparecer. Me mostra o que tem adiante. Vá até lá e dê uma vascula. Vá até lá e dê uma vascula. Não se recebe o Espírito Santo sob o olhar atento de Deus simplesmente para melhorar os negócios. Um instante em águas gélidas é um sofrimento ínfimo para uma vida inteira servindo a Deus. O homem precisa de um empurrão ou um susto? O homem precisa de um empurrão ou um susto? Sem passar pelo ritual adequado. Não. Eu evitei a água por semanas e não pretendo passar frio nesse lio. Não me admira que evitem sua tenda no mercado? Você está perdendo? Tem um corpo delicado. O frio vai esgotar minhas energias. Só vou pegar emprestado. Pronto. Frio! Frio! As ondas de gelo estão me levando. Frio! 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 É isso? É. Vá em frente e siga seus passos sagrados, filho. Frio! Sim, os passos... Então ótimo. Mas antes, uma nadadinha cairia em bem. Eu já fiz o bastante. Obrigado por botar aquele homem na água. Estávamos esperando há um bom tempo, mas somos pacientes. Qualquer um interessado nos ensinamentos do senhor é bem-vindo. Talvez... Não. Eu não acredito! Muito cons corrupto, homem, num quale dilec... Vou mostrar. O depósito comercial de York devem estar guardando os produtos dos comerciantes aqui. Os guardas daqui são atentos. O mestre da doca. Não vejo ele. Está por aqui? Circulando. Você não tem o que fazer aqui. E ele é bem falastrão. Costuma ficar por aqui, tagarelando. Difícil não notar. Se manda. Deve ter outro jeito de entrar. É o seu fim! O primeiro de abrir. O depósito está bem protegido pela mão escarlate. A ordem tem interesse nessas docas. Parece que as reclamações dos comerciantes nunca chegaram no Conselho. A ordem tem. Tchau. Objetos exóticos roubados. Valem bastante. Algo que pode estar nos planos da mão escarlate. Acumular riquezas. Objetos exóticos. 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 O mercado, Copergate. Soube que esse mercado movimenta uma boa quantia de prata Tem uma coisa que pode interessar você Vai querer falar com o Grigori O mestre da doca? Desculpe, quem é você? Alguém quer fazer negócios com o Grigori Eu não conheço você E já falei demais Vá embora, por favor Por acaso você falou em prata? Estou querendo gastar uma grande quantia Não dar trocados para um pedinte Ei, eu não sou pedinte besta Estou com os manda-chuvas Está falando da agulha? Você tem algo que ele quer Se realmente quer fazer negócio Vá até a estátua perto do Portão Leste Vou lá Cuide-se por aqui, rapazinho Quem, eu? Por favor, minha espada é maior Que a da maioria Ei, amigo Eu tenho um monte de prata E estou me coçando para gastar Pode me ajudar? O que tem aí? Não tenho mais nada para vender Mas o mercado Coppergate é o lugar certo Pergunte por aí Vai achar alguém interessado Obrigado Mantenha o foco Houve problemas no depósito mais cedo Como assim problemas? Não tenho certeza Mas a agulha está solicitando mais proteção Me encontre aqui ao anoitecer Vamos vê-los juntos Aqueles guardas vão voltar quando escurecer Talvez consiga seguir eles até a agulha Fimps Ei, está adelante O que é o Diego? 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 Desculpe o atraso na patrôa. Você sabe como é? Depressa, hein? Temos rondas para fazer. Se eu seguir eles, devem me levar até a agulha. Se inscreva no canal. Não dá pra entrar aí. Se inscreva no canal. Não dá pra entrar aí. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. O som metálico. Uma oficina nos esgotos. Qual é a operação da agulha? Toda essa prataria, algumas ainda encaixotadas, isso tudo também foi apreendido. Estão derretendo a prata pra fazer barras e moedas. O que planejam fazer com isso? Não, por favor, não faça isso. Eu prometo. Prometo que entrego a prata segunda que vem. Por favor, não faça isso. É um mal-entendido. Só isso. Eu paro. Você teve a sua chance. Depressa. Ou você prefere levar outra soma? Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Preciso tomar cuidado por aqui. Engraçado, quando o garoto via a neve como lágrimas de Deus, congeladas por nossos pecados. Fraco pela fome, olhava para o céu, torcendo para que ele estivesse chorando por mim e quisesse me salvar. Mas Deus não me salvou. Foi o cofre. Ele me levou para casa, me deu refeições fartas, cama quente. Pela primeira vez, alguém me estendeu a mal, me mostrou gentileza, compaixão. E foi então que eu fiz um juramento. Jurei nunca dar as costas a ele, que estava lá quando Deus se ausentou. Então serviu o cofre, sabendo muito bem do que ele fazia parte. A Horda fez nossos caminhos se cruzarem. Tinha uma dívida com eles e paguei salvando essa cidade da própria destruição. Uma dívida dessas é motivadora. Se a possoura Hulgar desse homem, a guiou e nunca mais voltou. Mas não foi com a mesma compaixão que mostraram a você. Gente demais sofreu pelas suas mãos em busca dessa causa. Tem razão. Tem razão. Talvez eu mereça morrer assim. Mas sou apenas uma peça da engrenagem. Uma que ainda gira desimpedida. Por pouco tempo. Para onde quer que venha, vai derramar uma luz que você conhece. Tô aqui, meu golpe! Eu passo para o tempo, por favor! Não! É o seu fim! O seu fim! O medo te pegou, covarde! O que você vê? O que você vê, Verónica? O que você vê? O que você vê? Você aí embaixo, uma relis-formiga! Sou ser das alturas! Te chamo pra briga! Aceita duelar comigo e tentar a sorte? Aceito o desafio! E tal qual um raio, vou te deixar em choque! Nada mal! Mas vai apostar quanto? Eis minha aposta! Esmere-se na baixeza! Eu conclamo nas alturas o poder das divindades! A derrota dos fracotes, tartamudos e ruindades! E os idiotas que se acercam serão todos humilhados! Só há um idiota nesta cena! Ele está nessa muralha! Nada mal, eu acho! Entre as nuvens estou eu! E no imundo chão rasteja! Como um frango depenado de azedume cacareja! E este cume simboliza a diferença entre nós dois! Aproveita enquanto dura, que tua queda vem depois! Aproveita enquanto dura, que tua queda vem depois! Competente até! É! Da vantagem da altitude, tudo enxergo com clareza! Minhas armas são palavras! Meu tablado a fortaleza! É bom ser diminuto como um verme no excremento? É bom fingir tamanho? É um duende macilento! Esta aí foi boa! É! Para um adversário tão nanico, sua força surpreende! Você mereceu o prêmio! É uma pulguinha de respeito! Mais sorte da próxima vez! Mas... Passe os olhos pela terra, meu amigo! Muito obrigado! Não vou coberar isso! Roubem meu dinheiro! Roubem minha casa! Foda-se! Roubem até a minha esposa! Mas que Deus te castigue imediatamente se roubou minha torta! O que falou sobre Deus e tortas? Alguém roubou minha torta e eu, ágil farejador, vou encontrar o ladrãozinho de tortas! Tudo isso por uma torta? Não é uma simples torta! Minhas tortas são melhores que qualquer outra! E o maldito ladrão sabe disso! O cheiro! O cheiro! O ladrão foi por essa rua! Apareça, ladrão! Sei que está aqui! Sinto o cheiro da minha torta! O ladrão não deve estar longe! Eu vou achar aquele pilantra! Hum! A fragrância da manteiga derretida! Reconfortante! Quente! Ahá! O ladrão passou por aqui! Estou no rastro! Minha torta está por aqui! Meu nariz não mente! Apareça, ladrão! A doçura tímida de frutinhas? Estou sentindo! O ladrão deve estar perto! Reconheço a sedução da minha torta a qualquer nariz! Apareça! Apareça! O aroma de uma massa assada direito! O ladrão deve estar perto! Acho que essa é a quantidade certa! Te peguei, pilantra! Agora me devolva a minha torta deliciosa! Deliciosa? A torta estava mais fraca que meu pai falecido! O que você pôs na minha torta? Esse cheiro? Esse aroma? Nunca provocou um efeito desses? Acrescentei um pouco de mel! Vai realçar um pouco as frutinhas! Meu senhor! Realça mesmo o cheiro doce! Isso é notável! Inédito! Um milagre! Parece que essa menina daria uma padeira extraordinária! E York ganharia muito com uma ladra a menos! Bom! Realmente tem um cheiro espetacular! Você tem um senso aguçado para as artes culinárias, criança! Quer um emprego? Puta sorte grande! Muito obrigada! Não vai se arrepender! Tenho tantas ideias! Só pare de roubar as tortas! Obrigado pela ajuda! Apareça na minha tenda se quiser comer uma torta! Me ajude! Seja meus olhos! Deve estar bloqueado do outro lado! Vamos lá. Vamos lá. Preciso dos seus olhos, amigo. Vamos lá. 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 Ok, não. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. O selo do conselho, verme. Isso está fugindo do controle. Como ele conseguiu obter isso é preocupante. Preciso voltar e me arrumar para o banquete de Yu, mas ficarei de ouvidos atentos e olhos abertos. Fiquem bem. Um selo valioso e uma charada. Um dos quatro é nosso. Um dos quatro. Rishia, Faravid, Haldun e... Hjor, os quatro membros do conselho. Vamos vasculhar seus gabinetes, enquanto estão ocupados com o banquete de Yu. Sim. Sim. Venha para os arquivos. Será que perdi alguma coisa? Vamos descobrir em breve. Um... 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 Pucongo, à esquerda. É onde os membros do conselho se reúnem. Uma lista. O que York precisa para o banquete de Yu. Essa é a letra do alto. Tem itens riscados. Onde ele conseguiu fundos para fazer uma compra tão grande? Aldon é um homem com conexões. Já vi isso. Armas e suprimentos. Suficientes para um grupo pequeno de guerreiros. Não bastante para o exército do Halfdan. Deve ser por isso que Faravit está pressionando o conselho por mais prata. Um selo de cera. Parecido com o que achei nos esgotos. O selo que você pegou das mãos da agulha. Não acha que alguém poderia ter roubado? Vamos continuar procurando. Essa mesa. Parece que ela foi empurrada até aqui. É a mesa do Ryor. Está carregada de prata. Marcas de arranhados no chão. A mesa do Ryor costuma ficar contra a outra parede. Então por que mudar? Uma entrada secreta. Onde será que dá? Vigie a porta. Tinha vinho aqui. Quem o levou embora fez isso na pressa. Barris de vinho foram removidos daqui. E o cômodo está com cheiro de amêndoa. O vinho pode ter sido envenenado. Provável que seja o vinho do banquete de Yu. Acha que um dos membros do conselho pretende matar alguém? É o que tudo indica. Não é ele. Não o meu Ryor. Ele nunca faria isso. Ele... Concentre-se. Quando juntarmos todos os fatos, nos preocupamos com o Ryor. Agora precisamos ir até o banquete de Yu. As pessoas estão em perigo. Tem razão. O anfiteatro romano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vendo o vinho? Não. Então ainda há tempo. O conselho inteiro está aqui. Qualquer um deles pode ser o cofre. Preciso que fique atento ao vinho. Vou falar com cada um dos membros do conselho. Ver se consigo pegá-los na mentira. Até o Rior? Até o Rior. Se ele for o cofre, não vou permitir que mate todas essas pessoas. Lufina. Eu ouvi. Só faça uma coisa por mim. Fale comigo antes de tomar uma atitude. Farei isso. Vou falar com os membros do conselho. Vou comentar do vinho e observar suas reações. Isso pode me levar até o cofre. Faravid. Podemos conversar? Ah, Drenger. Se desejar lutar ao meu lado, a resposta é sim. Uma pessoa como você seria útil contra os piquitos. Pode até me sondar. Mas sou criterioso em escolher companhias. Você costuma beber? Se isso é um desafio, eu aceito. Muito bem. Vou trazer um pouco de vinho. Vinho? Qual é? Vamos fazer o desafio com cerveja. Vai ser ideal para medir quem consegue resistir à sua sedução. Que banquete delicioso! O Aldon se superou. De fato. O sumo bailo de York tem um futuro brilhante pela frente se continuar assim. Aldon, parece que você arranjou verba para realizar o banquete no final das contas. Deve estar eufórico. Muito mais do que isso. Olha só! Não poderia ter desejado um resultado melhor. O banquete vai logo começar. E essas pessoas vão receber tudo o que merecem. Temos que brindar a você. Vou buscar um vinho. Não, não, não. Não posso beber. O vinho é para o povo de York. Mas quando ele chegar, fique à vontade. Rior, quem era? Aí está você. Já estava ficando preocupado. Não se preocupe. Rastreamos o cofre até aqui. Ele está no conselho. Tem certeza? Sim. Quando descobrir quem é, vou cravar minha espada no coração dele e por um fim nisso. Até lá, é importante que eu investigue sem levantar suspeitas. Preciso da sua ajuda. Claro. O que posso fazer para ajudar? Enche a cara até você cair. Quê? Por quê? Preciso de distração para que não fiquem me vigiando. O vinho deve chegar logo. Beba três taças cheias e faça um escândalo. Não podem me ver fazendo isso? Vai ter que achar outro jeito. Faça isso. Vou ter toda a prata nos próximos dias. Obrigado, Bo. Claro. Risha. Ah, veio participar do banquete, não é? Tenho más notícias. O vinho encomendado para o banquete estragou. Mas é óbvio, porque eu esperaria algo diferente. Vou pedir para jogarem fora. Deve ter mais vinho na minha reserva, pessoal. Vou mandar alguém buscar. Mais alguma coisa? É só isso. Aproveite o banquete. Vou tentar. Evo, conseguiu descobrir quem é o cofre? Acredito que sim. Cada um do conselho me deu motivo para levantar minhas suspeitas. Alguns mais que outros. De quem você suspeita? Aldon foi quem insistiu no banquete desde o início. Ele que planejou, o que significa que teria fácil acesso ao vinho. E ele estava ajudando a abadeça Ingborg a coletar escrituras. E no fim, ela era a braça. Sim. Você tem razão. E o vinho? Dos membros do conselho, ele sabia que o vinho ainda não tinha chegado. Ofereceu um pouco e logo recusou, insistindo que era para os convidados. Por esses motivos, acho que Aldon é o cofre. Irmãos e irmãs, caros amigos, sejam bem-vindos. Antes de começar, quero apresentar os convidados de honra. Junto comigo estão os lordes mais respeitados de York. Homens e mulheres que ajudaram York a superar esses tempos difíceis. Fico feliz em dizer que hoje, no dia em que homenageamos Yu, faremos o mesmo com os nobres, a quem devemos sugerir. O vinho, Aldon é o cofre. É tarde para eles. Não podemos perder a chance. Juntem-se a mim para celebrar o sucesso deles e de vocês. A tudo o que vocês merecem e mais. Merda! E agora, surdos e cegos, pela sua comiça e indulgência, seu orgulho tolo, vou contar o que é a nobreza de fato. Uma sentença de morte. Um novo mundo de ordem chegou. Pena que nenhum de vocês viverá para ver. Proteja os membros do Conselho. Eu lido com Aldon. Vai! Vão atacar se me virem. Proteja o rei! Não há escapatória! Não há futuro para as pessoas! Vamos sair agora! Estampos do Conselho! Fique! Estampos do Conselho! Daqui ou lá, vai morrer. Você é pura covardia, não é? Você é pura covardia, não é? Não, não é? Você ainda tem esperança? Você ainda tem esperança? Você é pura covardia. É pura covardia. É pura covardia, não é? 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 É pura covardia. É pura covardia, não é? É pura covardia, não é? É pura covardia. É pura covardia, não é? Como as larvas de uma maçã podre, eles teriam devorado York de dentro para fora, se deixássemos. Mas você impediu isso de acontecer. Temos uma dívida de gratidão com você, tenho certeza que o Yael Haufden vai ficar sabendo. Se a ameaça acabou, você também tem a minha gratidão. Estou vivo hoje, como muitos outros, graças a você. Gostaria de nomear você sumo bailo honorário de York Eivor. Aceitaria? Soa bem aos meus ouvidos. É uma honra, Lorde. Você merece. Se me permite, uma montanha de prata foi abandonada nas grutas embaixo dessas ruas. É mesmo. Prata que o mestre da DOC estava juntando. O que propõe fazer com ela? Comerciantes diligentes tiveram seus produtos roubados. Honryu Yu devolvendo toda a prata aos cidadãos honestos de York. Uma sugestão sábia. Concordo. Certo. Vou garantir que Ryor distribua a prata igualmente. Venha, Faravid. Me ajude a guardar a prata. Uma caminhada me fará bem. Temos um ditado na Biarmia. Somente os mortos podem reclamar. E ainda estamos vivos. Consigo pensar em algumas queixas sobre o rei e o tesouro. Mas vou me abster. Você conseguiu, Amy. Nós. Talvez a gente fosse a fórmula para manter Harald longe da Noruega. Ainda podemos ser. Não. A Noruega ficou para trás e o resto da Inglaterra me aguarda. Dito isso, tenho que ir. Espere. Se precisar da gente, é só chamar. Uma última coisa. A prata na sua mesa, Ryor, semeou a semente da dúvida na minha cabeça. Então preciso saber. É para quê? Eu acho que posso abrir mão da surpresa. Contratei um prateiro para criar um símbolo do meu amor por Lúfina. Um presente de Yu. Astuto? Vou embora antes que vocês envergonhem o trono. Até nossos caminhos se cruzarem de novo, amigo. Neste mundo ou no próximo? Se aparecer por York de novo, venha tomar uma cerveja conosco. Conheça um bom lugar. Parece que o vento me chama até Hunvi. É melhor contar a elas boas-novas. É melhor contar a elas boas-novas. É melhor contar-nos. Vamos lá. Tchau, tchau. Música 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 Música